Eu preciso matar todos, todos esses filhos da puta assassinos. Ok... Oh, jean... Filhos da puta assassinos, gostam de armar emboscadas, né? Você tem a mente única! Filhos da puta! Fogo! Fogo! Até que enfim. O caminho. Anda, seu assassino filho da puta. Ah, somos a mente única. Vamos, beleza. Falta uma. É isso aí. Vocês já eram. Gostaram, hein? Sofreu uma emboscada? Gostaram? Filhos da puta assassinos. Abrigo, é. Aposto que eles tinham um abrigo. Só preciso achar. Achei a escurtida, isso. Sabia de novo. Opa, um mapa. Parece que marcaram muita coisa nele. Tem os papéis e anotações sobre criação. Isso. Ah. 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 Você não vai precisar disso Tá 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 Tchau, tchau.